Música No início da noite da sexta-feira, 18 de novembro, a Associação São Miguel promoveu a sexta edição do Troféu Evidência. Muitas pessoas participaram da cerimônia de entrega dos 23 prêmios, que são uma forma de homenagear os tapenses que prestam, no último ano, relevantes serviços à comunidade. O homenageado desse ano é o Sr. Erni Cardoso da Silva, que teve grande participação política na comunidade. Já os agraciados com o Troféu Evidência, em 2016, são Na categoria Entidade de Classe, a Associação Comercial, Cultural e Industrial de TAPES foi escolhida. Na categoria Projeto Social, o balé Bárbara Cram. O destaque político foi para o prefeito Silvio Rafael. No destaque profissional da área de direito, o escritório Lix Filho. Na segurança pública, a 29ª Delegacia de Polícia Regional. No destaque saúde pública comunitária, a doutora Natália Bielma. Destaque projeto social, professor de Everton Silva. Destaque comércio de veículos, RS Veículos. Destaque filantropia social, projeto Santa Clara. Destaque servidor público legislativo, Ricardo Moraes. Destaque instituição de ensino superior, o ERGS. Destaque empresa geradora de emprego e renda, posto de lavagem Felipe Salat. Destaque padaria e confeitaria, Pola Kitos. Destaque hotelaria e turismo, Pontal TAPES Hotel. Destaque funcionário público municipal, professora Carla Gonçalves Goulart. Destaque qualidade de vida, sociedade e bem viver. Destaque agente de comunicação, Kevin Martins. Destaque indústria tapense, cutelaria d'Ávila. Destaque salão de beleza, Maristar. Destaque atendimento ao idoso, IAPT. Destaque agência de viagens, Manutur. E destaque foto e revelação, foto trevo. Música Música Música